Eu realmente achei que fosse só como amigo. Aconteceu que eu dei um beijo nele e aconteceu tudo isso. Agora todo mundo tá achando que eu fiz mais coisa com ele do que eu fiz. Não se abaixa por causa disso, entendeu? Tipo, igual quando aconteceu com a Ana. Todo mundo ficou assim e tal, mas no final das contas, todo mundo prefere muito mais a Ana do que qualquer um daqueles moleques. Todo mundo gosta muito mais da Ana, todo mundo vai ficar do lado dela. É a mesma coisa com você. E eu considero você uma amiga nossa, uma amiga que eu gosto muito. Sim, eu também considero você como um amigo. Então, amigos. Amigos. Ah, você vai pensando nas coisas aqui. Ei, peraí, olha lá. Olha o que eu tô vendo. Não, isso. Não, esse cara tá de brincadeira. Primeiro ele fica lá em cima da Carla. Agora vai lá em cima da Bíblia. Velho, o moleque folgado. Meu, não sei mais. Não, mas calma aí. Calma aí. Eu já pensei numa coisa. Esse final de semana, ele vai fazer uma festa na casa dele. Lembra aquela festa que eu fiz em casa? Sim. Ele chegou lá de bico e tal. Agora vai ser a nossa vez de dar o troco. Justo, tô com você. Vamos juntos? Vamos juntos. Você vai ver o que é isso? Já era pra ele. É, pessoal. É, pessoal. Infelizmente, acabou a nossa aula. Mas na próxima aula eu vou ensinar pra vocês Páscara e eu acho que vocês vão gostar mais ainda. Que hoje é um dia especial. Não sei se vocês já se esqueceram, mas eu mandei pra vocês um convite no ATS, porque hoje é a minha festa de amor. Eu ia fazer no final de semana, né, galera? Só que aí, tipo, deu tantos probleminhas lá em casa e tal. Eu decidi fazer hoje mesmo, mas não tem problema nenhum, tá? Cada um leva aí a sua bebida, tá? Mas o resto é tudo por minha conta. Ai, fechou! A única coisa que eu peço é que vocês, meu, não deem mancada. Já tirou a meio pouca pessoa. Se vocês faltarem, vai ser mancada. Fechou? Detalhe, detalhe. Convidado não convida. Fechou? 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 Ei, ô, onde é que você tá indo? Como assim? Embora? Uai, eu quero saber primeiro que horas você acabou de buscar lá na sua casa. Pra gente ir na festa do Pedro? Meu Deus, o Pedro te chamou? Não, mas, pô, ele foi na minha festa de bico, eu tô indo embora dele. Ai, querido, será que não vai dar problema, não? Ah, por quê? O que poderia acontecer? Ah, e outra, já faz vários dias que eu nem tô, enfim, implicando com ele, então tá de boa. Ah, é verdade, né? É, de boa, pô. Ah, então tá bom, às oito em casa. Oito horas? Oito horas. Então tá bom. Fechou, viu? Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Por que você está com essa cara? Que cara? Você está meio para baixo Ah, para, eu acho que não, olha a festa Está super legal e eu estou curtindo para caramba Porque agora eu dei uma cansada Ficou aquela cansada Pedro, você acha que eu não percebi? Por quê? Que você ficou mal porque a Carla estava com o querino? Mas meu Deus, isso daí já era óbvio, né? Eu só não achava que ela iria trazer o querino Em uma festa que ele não foi convidado Mas tudo bem Por que você não quer se declarar para ela? Já que você gosta de convidado Calma aí Eu já não me declararia normalmente Me declarar para alguém que está afim de outra Aí é muito ruim, né? Aí é pior que qualquer coisa Tá, mas eu acho que você poderia tentar Porque você já tem medo Você pode ter o sim Se você gostar de verdade dela Eu acho que você tem que tentar Porque se você não tentar o sim, começar a ter É, você tem um ponto Pô, gostei Gostei É, espera mais um tempinho aí Vê se você não vai falar com ela hoje mesmo Já que está numa festa e tudo mais É uma boa ocasião para você chegar nela É, verdade E aí, o que você vai fazer essa semana de semana? Ah, eu não tenho nada assim para gravar Mas, gente Vocês viram um querido por aí? Da última vez que eu vi ele estava lá fora Acho que foi para lá Ai, tá bom Vou atrás dele Obrigada, viu? Sei lá, a gente não sei, ó Sair, pegar uma serena Ana Oi Você viu o Kirino por aí? Ah, vem, eu não vou vir Não, não Gente, vocês viram? Não sei, acho que ele está Cara, eu não achei lugar nenhum Já procurei ele na casa toda Ele está no banheiro, sei lá Eu acho que ele é uma boa Tá bom Onde será que está esse moleque? Meu Deus, gente Que bom que você vem, viu? Nossa, meu Deus E isso E isso Tchau, tchau Tchau E isso